Pintou o clima Ninguém poderá Seu brilho ofuscar És a estrela mais linda e sempre vai brilhar Jamais, jamais, jamais Ninguém poderá Seu brilho ofuscar Minha união de Jacaré-Faguá Sua Que bonitinho Gostou? Tá gostando? Então toma Solta o bicho, maestro Sem comunidade no crema No crema União de Jacaré-Faguá Deite contigo no fubá Sou de Jacaré-Faguá Quem é você? Pra deitar na minha cama Papagaio com milho Periquito, levo a palma Deite contigo no fubá Sou de Jacaré-Faguá Quem é você? Pra deitar na minha cama Papagaio com milho Periquito, levo a palma De grão em grão De grão em grão Eu vou Contar histórias pra te conquistar Me alimentar Desta cultura popular América No litoral Vai ser o meu carnaval Antigas civilizações Plantavam mal de cereal Índios Paranês Magias Rituais Doce e sabor do meu samba Correio com milhares Vai ter festa a noite inteira Acende a fogueira É São João Tem bolo de milho Amor e porvão Vem provar Que que tem Vai ter festa a noite inteira Acende a fogueira É São João Tem bolo de milho Amor e porvão Vem provar Seguindo os caminhos Até eu vou O varão perda Pros oriça Abenço um dia Anastácia Não volto para o jantar Fiz quando chegou Pra batucar Vem ver Pois voltaram Entrando a dança A brincar Voltaram a ser criança Amor Que me vestiu Direto e trocou Amor Reluz as cores Do meu manto Fazer o que me faz cantar Fiz e putipo No fubá Sou de jacaré Paguá Quem é você Pra deitar na minha cama Papagaio com milhares Fiz e putipo É fubá Fiz e putipo No fubá Sou de jacaré Paguá Quem é você Pra deitar na minha cama Papagaio com milhares Fiz e putipo É fubá De grão em grão De grão em grão Vou mandar histórias Pra te conquistar Quero inventar Nesta cultura popular Na América No ritual Mas eu e o carnaval Antigas civilizações Plantão, bomba e cereal Índio Índio Guaralhes Mais rílias Mais rílias Rituais Dulce sabor Do meu samba Correia Vai ter festa A noite inteira Acende a fogueira É São João Tem bolo de mil Amor isso Paraná Tem bolo Vai ter festa A noite inteira Acende a fogueira É São João Tem bolo de mil Amor em fulmão Vem proar Seguindo Seguindo os caminhos Até eu vou Levaram a ferida Que os homens chais Atenção de aras práticas Não vou no barco jantar Esconde e chegou Pra dar do car Vem proar Os votar Entra na dança Vem proar Vem proar Seguindo os caminhos Amor Que me venha Seguindo os caminhos Amor É os versões Do meu irmão Amor Que me faz cantar Vem te curtir Como fulmão Amor Vem proar Vem proje Vem proje Vem proje Quem é você Pra deitar na minha Saiba tudo Pra trabalho Sabe tudo Que me leva É muito sério Mané Vem proje Vem proje Vem proje E aí